Fala pra você do showroom de Semi Novos, ópera Peugeot aqui em São José dos Piais. Esse camarada aqui é o Fernando, ele é bom de preço, bom de negociação. Quando se fala em Semi Novos, é isso, Fernando? Verdade, né? E além de ser bom de negócio, a melhor equipe de venda e veículo Semi Novos tá aqui no pátio da ópera de São José. Vem pra cá, vem fazer o melhor negócio aqui, condição especial pra você, cliente autor. Olha só as ofertas, fala pra gente aqui já, então, desse Astra. Astra 2009. Esse já é um motor novo, de 140 cavalos. Show de carro, hein? De 31,300, vamos fazer apenas 30.500 nesse carro. Muito bom isso, hein? Bom, na sequência tem mais um Astra, esse é preto, né? Tem mais um, é um preto 2010 esse carro. Lindo carro, hein? 32.900 por apenas 32.000 reais. Velho desconto pra você, cliente Shop Tour. Aqui você tem um Vectra, esse é um GT, tem um GTX, Fernando? Um GT 2010 2.0 Flex completo esse carro. Lindo, lindo esse branco, hein? Quanto? 39.900, vem pra cá, vem pro pátio do Semi Novos da ópera, nós vamos fazer o melhor negócio pra você. Muito bom, preço especial pra você, corre pra cá. Você, cliente Shop Tour Avenida das Torres. 17,19. Tá, e o telefone de vocês? Qual é? 3523-7800. Semi Novos, ópera Peugeot. 3523-7800.